Gino Bergamin, sou de Cristo e amo a Deus, no comando das mixagens ele, DJ Bergamin, no comando das mixagens ele, DJ Bergamin, violada bruta, especial mesa de bar, violada bruta, especial mesa de bar, Gino Bergamin, Gino Bergamin, sou de Cristo e amo a Deus, no comando das mixagens ele, DJ Bergamin, violada bruta, especial mesa de bar, Gino Bergamin, sou de Cristo e amo a Deus, DJ Bergamin, especial da EZ, DJ Bergamin, especial da EZ.